Vamos ao momento mais divertido da semana, chegar, rir e ganhar. Todas as semanas desafiamos quatro participantes para formarem duas equipas a vir à nossa tarde jogar. A equipa que ganhar mais jogos é a grande vencedora, de um cheque de 150 euros a oferta da Rádio Popular para atribuir a uma instituição previamente escolhida. E para os jogos desta tarde, os concorrentes da equipa A são Joaninha e Dani Rodrigues. E os concorrentes da equipa B são Jorge Pacheco e Sónia Flávia. Portanto, podemos quase dizer que a equipa B é a nossa Praça da Alegria, que é a Sónia e o Jorge. Exatamente. Beijinhos para os dois e bom fim de semana. Vamos ao primeiro jogo da tarde. No Tempo Bom, no Tempo é assim, eu vou dizer um tema a cada um dos elementos da equipa, portanto, só jogam um elemento de cada equipa, alternadamente, e vão ter que nomear três coisas que lhes venham à cabeça, mas só têm cinco segundos para o fazer. Por exemplo, três cores do arco-íris, azul, amarelo, blá. Falhava, mas dizem três e carregam aqui. Têm cinco segundos para fazer. Quando é que perdem? Quando têm uma branca e não respondem em cinco segundos. Quando dizem uma coisa que não faz mesmo sentido nenhum, ou quando repetem alguma coisa, está bem? Da equipa A, quem vai jogar? Vamos embora, Joaninha. E aqui? Vamos embora, Jorge. Juntem-se. Preparados? Sim. Não custa nada. Portanto, perceberam, não é? Acho que sim. Sim. Não são as mesmas perguntas para os dois. Ok, Jorge? Pronto. Então, vamos lá. Primeiras senhoras. Primeiras senhoras é a equipa A. Então, mas onde é que eu tenho as perguntas? Espera aí. Vamos chegar a campanha para aqui. Esperem lá que isto vai-se dar. Está aqui. Preparada, Joaninha? Sim. Três formas de atender o telefone? SMS? SMS, ai meu Deus. Três formas de atender o telemóvel? Não, querida, está a zero. Esquece. Olá, estou assim. Sim, ok. Mas SMS, porquê não? SMS, boa tarde. Fala só. Pronto, vamos lá. Ok, já percebi. Três instrumentos de percursão? Bateria. Congas. Faltava um. Faltava um. Três objetos começados por F. Faca, fio e foice. Boa, muito bem. Não se matou. Joaninha não se mate para aí com a capainha. Três. Três coisas que rimem com fracasso. Fracasso, cansaço, inchaço e bagaço. Tem que ser mais rápido, está sempre por um triz para ganhar. Então vá lá. Três frutas citrinas. Laranja, limão e abacaxi. Não. Abacaxi não é citrino. Se fosse toranja, tangerina, uma coisa assim, mas não faz mal. É um bocadinho pó amarga às vezes. É ácido também. Certo. Agora, três coisas que... Estou muito lento. Agora tem que ser rápido, mas também tens de pensar antes. Três coisas que odeias limpar. Casa de banho, frigorífico e chão. Vai, carreira. Certo. Ah, que lento. Agora, Joaninha. Imita três animais da quinta. Boa. Certo. Muito bem. Três sítios do corpo onde tem as cócegas. Costas, barriga e pés. Muito bem. Agora ia dizer uma coisa, mas não vou dizer. Ia dizer, vou dizer ao malato. Que ele dizia há pouco, estava a fazer ali uma grande claque. Três coisas que melhoram com a idade. O corpo, a cabeça e... O corpo é que é a cabeça. Pronto, eu percebi. Está tudo bem. Muito bem. Não faz mal, mas isto também é difícil. São cinco segundos, não é? Não, são cinco segundos. Agora, três caretas, tens de imitar as caretas, que fazes quando comes algo azedo. Ok. Certo. Muito bom. E já está. Podem voltar para os vossos lugares. E vamos lá saber, em termos de pontuações provisórias, como é que correu este jogo. A equipa A tem... Zero pontos. A equipa B tem um ponto. Um grande aplauso para a equipa B. Muito bom. A altura para saber qual é o segundo jogo da tarde. Veste e soma. Ora, veste e soma. Já percebi também aqui que já mudámos de estratégia, não é? Porque a Joaninha com vestido não dava jeito nenhum. Isto é muito fácil. Abrimos as malas. Estão aqui muitas peças de roupa. E ganha quem vestir o maior número de peças de roupa possível, no tempo que vai estar pré-determinado. Portanto, quem é que vai jogar da equipa A? Muito bem. O Dani. E a Sónia. É isso? Sónia é melhor... É eu que vai jogar. Ah, é isto que vai jogar, Jorge. Está bem, a Sónia ajuda. Tenho de descalçar quem vai jogar, porque também tenho sapatos incluídos e portanto é mais fácil. Nós vamos pôr o cronómetro no ar, que tem um minuto e meio. Aí está. É, deixa eu notar. O rapaz está à vontade. Cada um está como pode. Está? Está. Um minuto e meio. Atenção às indicações do nosso público, elas são boas. A contar a partir de agora. Agora, pode-se mais. Que lindos. Calme-se. Muita calma nesta hora. Só conta o que está bem vestido. Não é o caso, porque são perneiras. Mas vamos a isto, vamos. Um. Dois. O que é isto? Isto não conta, porque era para vestir. Agora é que é três. Calma, filhas. É três. Três. Cinco. Qual cinco? Quatro. Ó, Joaninha, dispoi isso. Faz favor, salvo seja. Ai, senhor, cinco. Agora esta túnica, pode tirar. Seis. Os chinelos, sete, oito. Agora o colete, nove. A camisa, dez. A outra camisa, onze. Muito bem. O tubo, doze. Espera lá. Nem o menor primeiro. Espera aí. Está complicado. Doze, treze, quatorze. Quatorze peças para a equipa A. É, as calças de YouTube. E agora, vamos lá ver como é que estamos estes meninos, não é? Então. Você é muito alto. Um, dois, três, quatro. Ai, que lindo. Espera lá, estica-me. Olha, cinco. Coitadinho. Espera lá, filho. Cinco. 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 Agora esta amarela, seis. Os chinelos, sete, oito. Oito. Agora a camisa, nove. Tira aí esta coisa verde, se faz favor. Dez. Dez. Agora o colete, desculpa. Onze era o contrário. Onze, já está. E agora vamos aos... Doze. Ah, não, não. Não, doze. Luves, aqui o tubo. Doze. 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 As perneiras, treze, quatorze. Quinze, quatorze. Quatro, quatorze. Quatro, quatorze, quatorze. Quatro, quatorze. Quatro, quatorze. Quatro, quatorze. Ora bem, sendo assim, vamos lá ver como é que estão as pontuações. Neste momento e ao final do segundo jogo, a equipa A tem zero pontos, a equipa B, dois pontos. Agora vai ser o que está por causa. E agora é o quando a música para. Quando a música para. Ora bem, eu vou lançar uma música. A dada altura, a música para. Um e apenas um elemento da equipa tem que continuar a letra que falta à música. O que é que eu aconselho, se não dominarem bem o português e as músicas em português, porque temos aqui imigrantes e, portanto, é natural que às vezes o pensamento parta logo para o francês em primeiro lugar. Eu aconselho que seja a pessoa que vive em Portugal a fazer este jogo, mas isso sou eu a falar, cada um joga como quer. Todas as palavras que compõem a letra original devem ser ditas e, portanto, só jogam um elemento sem ajudas, nem do outro elemento, nem das meninas ali ao fundo. Está, fofíssimas? Quem é que vai jogar da equipa A? Sra. Joaninha, da equipa B? És tu, Sónia. Muito bem. Então, vamos à equipa A. A máquina está quitada. Vamos ver se a máquina está quitada ou não. Está certo! Muito bem. Sónia, vamos então à música da equipa B. Não sei. Não vai contar, mas o que é que seria, Jorge? Serás só teu. Serás só teu? Eu estava sereiro. És a rainha de noite, serás só teu. Serás só meu? Serás para mim. Oh, filhos, vamos a ouvir que é a melhor. É a melhor. Vamos lá. Sou teu, sou teu, até ao fim. A toca da Sónia não ia contar porque só jogava a Sónia. Joaninha, vamos à próxima música. Eu vou-te abraçar amanhã de manhã. Vamos ver! Eu vou-te abraçar amanhã de manhã. Certo! As internas doce. Equipa B. Vamos embora. Na minha cama com ela, tu e ela no meu quarto, perdido nos braços dela, muito mais que uma aventura. Vamos ver. Perdido nos braços dela, certíssimo! Conhecia-se a minha cama. Muito bem! Joaninha, preparadíssima? Vamos à próxima música para aqui. Bailar assim sabe tão bem. Não acho que não. Sabe tão bem, mas não é bailar. Não sabe bem, mas não bailar. É qualquer coisa que sabe bem. O que é que seria, Jorge? Dá-me o que levaste um dia. Não conta, mesmo que esteja certo, está bem? Mas vamos então ver o que é que seria. Pronto, foi muito lindo que foi. Foi muito belo que foi. Mas nesta altura e depois deste jogo, como é que estamos de pontuações? A equipa A ganha um ponto. Com este jogo, portanto, passa para um ponto. A equipa B tem dois pontos. Ora bem, vamos então tentar o empate com o próximo jogo da tarde. Bola ao sexto. Ora, muito bem. Bola ao sexto. A ideia é o elemento da equipa AES estar o maior número de bola e outra vez. A Sónia é... Você não faz nada, Jorge. É como o fim da França que tem que trabalhar hoje. Agora é assim. Este tem que estar direitinho. É, está bem? Para ser o mais direito possível. E aqui a Sónia também tem que estar direitinha. Desculpa, Sónia. Tem que estar assim. Consegue ver? Não. Ai, não. Assim fica horrível. Não faz mal. Mas vamos para cima, está bem? Claro. Pronto. É porque tem mesmo de estar direitos. É um minuto este jogo. Um minuto. A equipa A encestou. Quatro bolas. A equipa B, uma bola apenas. O que significa que estamos empatados. Dois igual. Podem retirar. Podem colocar aí na cadeira, se faz favor. E como temos um empate, vamos fazer isto à velha moda antiga. Então, Joaninha, para serem as meninas, tira uma carta, mas não mostra a ninguém. Tira o que quiser. Guarda no peito. E aqui também, igual Sónia. Guarda no peito. Quando eu disser, virou a carta para a frente. Só isto, está bem? Portanto, em três, dois, um, podem virar. Oito de ouros, quatro de ouros. Ganha a equipa A. Vamos dizer, Alcântara. É sorte. Quase parte. É mesmo assim. Joaninha, vão dar o prémio de 150 euros a quem? A Liga Portuguesa contra o Cancro. Muito bem, muito bem escolhido. Muito obrigada por terem vindo. Bom regresso a casa. Umas casas mais longe, outras mais perto. Mas Portugal é sempre a nossa casa, não é? Obrigada também por terem vindo e voltem sempre. Um beijinho para o meu filho, tem 15 dias, está lá em casa. O seu filho tem 15 dias? É verdade, para a mamãe. Como é que se chama? Mateus. Mateus, mande-lhe lá um beijinho que ele depois um dia vai ver. Beijinho para a mamãe, para o Mateus. Gosto muito deles. Claro, com certeza. Muitos parabéns e muita saúde para todos. Está bem? Obrigado. Um grande aplauso para os quatro. Obrigado. Ora vai. E agora?